Fala pessoal, o que que tá falando é o Júnior? Tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês que muitos me pediram pra falar sobre carro. E aonde eu tô? Tô na minha casa aqui, ó, na Nissan San Diego, aqui na Barra. E hoje temos o grande prazer, a satisfação de apresentar pra vocês o novo Sentra 2023. Então, se você gosta de carro e quer ver essa maravilha, essa novidade, fica comigo e já te convido pra você se inscrever e deixar o seu like. Escreve aqui no comentário o que você achou do vídeo e vamos nessa. E olha só essa belezinha, galera. Olha só que coisa mais linda. Cara, incrível, tá incrível demais esse carro, tá? Olha a frente dele com essas assinaturas desses faróis no formato bumerangue. Tudo em LED, top demais. Gradinha. Aí temos aqui sensor de estacionamento frontal, câmera frontal. Primeiro vou dar um giro no carro aí pra gente conhecer ele por fora. Pra vocês verem todos os detalhes dele aqui por fora. E depois a cereja do bolo, que é lá o interior dentro do carro. Teto preto, tetão solar. Dá essa impressão do teto panorâmico. Chamado também de teto flutuante. Dá essa mesclagem. Temos as rodas aqui, ó. 215, 50, 17. Uma roda bem bonita. Agora vamos ver essa traseira aqui. Que tá show de bola também. Sensor de estacionamento. Câmera traseira. Temos também o sistema de câmera 360 graus. A outra câmera fica logo aqui embaixo do retrovisor. Seta integrada no retrovisor. Agora vamos voltar aqui pra traseira pra gente ver. Aqui a mala. Vamos abrir aqui pela chave. E olha isso, galera. É espaço. Temos aqui o porta-malas com capacidade de 466 litros. Estepe. Bicicletinha. Mas tá aí. Show de bola. Agora vamos ver. Parte de dentro, acabamento. Vamos lá. Errou. Beleza, hein. Olha só. Esse interior. Que coisa mais linda. Aqui, ó. Temos plástico. Couro. Couro bem. Seu soft touch. Aqui, plástico. E plástico aqui embaixo também, novamente. Deixa eu agora entrar aqui, sentar. O banco tá ajustado para o meu tamanho, que eu tenho apenas 1,92. Deixa eu fechar a porta aqui. E a gente vê que não tem muito espaço aqui. Mas também a pessoa aqui não ajuda, né? Então, temos aqui também suporte aqui para 2 porta-copos. Caso ninguém for viajar aqui do seu lado. Caso tiver alguém, só fechar. E vai ter espaço para mais uma pessoa aqui. Temos o túnel central aqui, um pouco baixo. Isso é legal também, né? Dá para ir mais uma pessoa aqui. E ficou faltando aqui o quê? Saída de ar, do ar-condicionado para os passageiros aqui de trás. Com apenas aqui uma porta USB. Mas, cara, tá incrível demais esse acabamento. O detalhe, a construção, as costuras aqui do couro. Tá muito top. Tietão solar ali. Beleza. Agora, vamos para a parte da frente. Vamos ver a parte da frente. Se é a mesma coisa. Ah, aqui já melhorou bastante. Temos aqui soft touch. Corão aqui. Aqui os acabamentos dos... Os botões do vidro. Trava. Retrovisor. E aqui plástico. Sistema de som. Buzz. Que é topíssimo. E... Olha aí. A brincadeira aí. Vamos lá. Fechar aqui. Legal, bichão. Animaçãozinha ali no painel. Cara, tá incrível. Tá incrível demais esse carro, hein? Tá muito bonito. Temos aqui sistema de ar-condicionado digital. Dual zone. Com duas zonas, você pode controlar a temperatura para o motorista, para o carona. Ok. Os botões aqui bem firmes. Achei, cara, acabamento tá muito interessante. Tá top demais. Achei, central multimídia, de 8 polegadas. Inclui Apple CarPlay e Android Auto. Painelzão central aqui. Console central. Bem refinado, bem requintado. Um guarda-objetos aqui. Apoiozão de braço aqui, topíssimo. Botão do Start, para ligar o carro. Controles no volante. Desse lado aqui, para você controlar a navegação, painel. Volume do rádio. Passar a faixa do rádio. E desse lado aqui, controle de piloto automático. E ele inclui também os pedal shift, né? Para você aumentar ou diminuir as marchas. E gostei bastante, hein? Os acabamentos aqui dos difusores de ar também, muito legal. Lembra um pouco aí, aquelas turbinas de avião, né? Muito maneiro mesmo. Aqui couro, soft touch, soft touch. Aqui plástico. E aqui plástico. Volantão também maneiro. Aqui embaixo, reto. Para dar aquele ar esportivo. Cara, muito maneiro mesmo. Muito legal. Aí, tetão. Teto solar, para dar aquele charme. Top demais. Agora, vamos lá para fora para a gente conhecer esse motorzão aí. Bom, agora que a gente já viu parte interior, vamos para o coração dessa carreta, dessa nave. Que está equipada aí com o motor 2.0, 16 válvulas, CVT, 4 cilindros. E tem uma atualização que veio para esse motor, que é o seguinte. A gente consegue ver a diferença desse motor para o antigo. Esse agora é com injeção direta. Por isso ele ganhou mais potência. Agora ele está com 151 cavalos a 6.000 RPM. Com 20 kg de torque. Galera, é muita coisa. Top demais. Motorzão bonito. Ficou bem mais alinhado, bem mais arrojado. Ah, uma outra coisa também que entrou nesse carro é a suspensão independente, traseira. No estilo Multilink. Ficou muito interessante também. O carro ficou muito mais confortável. A gente consegue perceber isso aí no teste de rodagem. E, cara, ficou muito legal mesmo. Uma coisa que eu não falei para vocês também é a chave K, dele presencial, tem a partida pelo controle. Você fecha o carro e aperta o botão. E o carro liga sozinho. Cara, muito incrível. Muito top mesmo. Aí, o carro está ligado. Já fica com a função do ar-condicionado que você tinha pré-programado. Você entra no carro e já está tudo feitinho ali para você. Muito legal. O sistema de câmera 360, você bota a ré, ele aparece ali. As quatro câmeras, você vê aqui a do retrovisor, do outro lado, a frontal e a traseira. E aqui uma maior da traseira para você ter uma melhor visualização. E aí, quando você esterce o volante também, ali as linhas guias vai te dando uma orientação para você conseguir estacionar da melhor forma. Ok? Vamos lá estacionar. Parece que tem um drone em cima do carro, né? É muito maneiro esse sistema. Sistema também. De sensor de estacionamento. O carro está na vaga ali, bonitinho. E agora, a parte que muita gente quer saber, a parte que muita gente estava esperando, que é sobre valor. Esse carro parte está variando aí na faixa de 140 mil a 180 mil na sua versão. Exclusive, que é essa versão aqui mais top. Incluindo todos os sistemas de segurança. Biabrica, system. Sistema de colisão frontal. Ele freia sozinho, ele detecta o carro que está mais à frente. Então, o carro tem uma bagagem. Tem muita tecnologia. Então, vale de você ver, analisar, falar se vale ou não esse valor. O carro, eu acho incrível. É muito bonito. Ficou muito top essa versão. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Deixe aquele like e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma